Chegamos em Guarapuava, onde vamos começar as entregas dos prêmios desse último domingo. E o primeiro prêmio saiu aqui pra Vila Jordão e o feliz ganhador, o Cristiano Cato Camargo, já está aqui comigo, tá emocionado. Diz que é homem de poucas palavras, mas vai conversar com a gente. Conte como que foi teu domingo, meu amigo. Foi bastante feliz. Tava xixindo? Tava. E daí, você me falou que o teu histórico com hipersorte é recente. Você sente um homem de sorte de ganhar tão rápido? Deu domingo pra cá sim. E o que você pretende fazer com essa premiação? Já tem planos? Ainda não. Vai guardar? Guardar. O que importa é que agora você faz parte da família hipersorte, né? São 10 mil reais que estão indo pra conta do feliz ganhador. Agora vamos ver os ganhadores do segundo prêmio. No sorteio do último domingo, nós tivemos dois felizes ganhadores no segundo prêmio no valor de 10 mil reais. E um deles é aqui de São Mateus do Sul, o Luiz Carlos Trindade. Tá feliz, seu Luiz? Sim, muito feliz. E agradeço a equipe de vocês e vamos em frente, sempre comprando. Tá certo, seu Luiz contou aqui pra mim, pessoal, de que ele sempre compra há mais de um ano, toda semana, é fiel com a hipersorte. Ele acreditou, ajudou a Pai Brasil e faturou esse prêmio que vai ajudá-lo a realizar o seu sonho enquanto agricultor e produtor de erva mate aqui em São Mateus do Sul, lá na comunidade do Lajeadinho. E você pode ser o próximo ganhador. E daqui de São Mateus do Sul, nós vamos conhecer o próximo ganhador lá de Guarapuava. E agora nós chegamos em Guarapuava pra conhecer a outra feliz ganhadora do nosso segundo prêmio desse último domingo. Ela, a Solange de Fátimas Burres, ela é da Vila Bela, tá aqui comigo e tem uma história bonita que vibrou no domingo, hein, amiga? Verdade. Nossa, eu nem acreditei mesmo, porque eu ficava um pouquinho na dúvida, né? Aí eu tava esperando as bolinhas saírem, saiu 59, daí saiu mais um, daí por último saiu dois, que foi a bolinha da sorte, né? Então, assim, nossa, a gente vibrou muito, a gente chorou, porque era uma coisa que a gente não tava esperando, né? Solange, o que você pensa de fazer com a premiação? Então, eu vou ajudar uma parte desse prêmio com o casamento da minha filha e o restante eu vou curtir com o maridão, né? Porque ele merece, né? Ah, então a filha vai ganhar aquele presente pra festa de casamento, você e o marido vão se divertir, faz a pena participar do HiperSorte. Vale a pena, nossa, vale muito a pena. E ela ajudou, participou e agora faz parte da família HiperSorte. E você, quer fazer parte da família HiperSorte também? Então, participe, acredite e confie, faça a diferença com a HiperSorte. E agora nós vamos ver os prêmios do próximo domingo. Comprando o HiperSorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a APOI Brasil. Realização, capemisa, capitalização. E agora nós vamos ver os prêmios do HiperSorte. E agora nós vamos ver os prêmios do HiperSorte. E agora nós vamos ver os prêmios do HiperSorte. E agora nós vamos ver os prêmios do HiperSorte. E agora nós vamos ver os prêmios do HiperSorte. Obrigado.